Muito bem, queridos irmãos, queridos ouvintes, muito boa tarde, ótimo sábado pra todos vocês. Os relógios marcam agora meio-dia, meio-dia no Brasil, 17 horas em Moçambique. Hoje é dia 3 de agosto de 2024, estamos no início de um novo mês, que nós cremos que assim como Deus nos ajudou em julho, Ele também vai nos ajudar neste mês de agosto, e nós vamos entrar e sair deste mês cheios de bênção, cheios de livramento e contando testemunho daquilo que Deus fez por nós. E nessa oportunidade quero convidar todos vocês pra nós orarmos pela nossa família, orarmos pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs, pelos nossos amigos. A Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos. Então vamos orar por alguém, porque à medida que nós intercedemos uns pelos outros, o Senhor vira o nosso cativeiro e traz para nós um cântico novo. Vamos orar, vamos falar com Deus nesta tarde. Altíssimo Deus maravilhoso, poderoso e eterno Pai, Senhor meu Deus, diante da sua presença, ó Pai, nós nos encontramos neste momento, nós nos encontramos nesta hora para pedir ao Senhor o perdão dos nossos pecados, o perdão das nossas falhas, o perdão, Senhor, das nossas fraquezas, das nossas iniquidades, o perdão, Senhor, das nossas transgressões, o perdão, Senhor, de tudo o que falamos, pensamos ou praticamos. Perdoa, Senhor meu Deus, as nossas obras, perdoa, Senhor meu Deus, os nossos pensamentos, as nossas palavras, se nós cometemos, meu Pai, qualquer infração, se nós cometemos, meu Pai, qualquer, Senhor, pecado, seja em palavras, seja em atos, seja em obras, perdoa-nos, ó Deus, neste momento, perdoa-nos de todo o pecado, de toda a vaidade, perdoa-nos de toda a iniquidade, perdoa-nos, ó Deus, de todas as transgressões, nos perdoa neste momento, ó meu Deus, ó meu Pai, meu Senhor, eu quero te agradecer neste momento, meu Pai, pela sua bondade, pela sua misericórdia, quero te agradecer neste momento, pela sua compaixão, meu Deus, perdoai os nossos pecados, perdoai, Senhor, as nossas fraquezas, perdoai, Senhor, as nossas vaidades, perdoai, Senhor, tudo o que nós temos falado, meu Deus, neste momento, eu quero te agradecer, agradecer por este dia, Senhor, eu te agradeço, porque muitos de nós, meu Pai, era impossível sobrevivermos, era impossível estar aqui neste dia, era impossível, meu Pai, estarmos juntos neste momento, mas a sua graça, o seu favor, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua compaixão, ó Pai, meu Deus, nos alcançou, e é por isso que neste momento, nós estamos em sua presença, pedindo ao Senhor, nesta hora, ouve, Senhor, a nossa oração, ouve, meu Deus, o nosso clamor, ouve, Senhor, as nossas súplicas, ouve, Senhor, a petição das nossas vidas, nós somos falhos, somos pecadores, mas somos Teus, meu Deus, nós somos escolhidos do Senhor, tenha misericórdia de cada lar, meu Deus, tenha misericórdia de cada família, tenha misericórdia de cada casa, tenha misericórdia de cada homem, de cada mulher, Senhor, vai de encontro esta família, Senhor, cobra a nossa família com o Teu sangue, livrando a nossa família de toda obra maligna, livrando a nossa família de toda obra do diabo, livrando a nossa família de toda obra de Satanás, meu Deus, cobre com o Teu sangue a nossa casa, cobre com o Teu sangue o nosso lar, Senhor, cobre com o Teu sangue a nossa família, proteja-nos dos laços do inimigo, proteja-nos dos laços de Satanás, proteja-nos dos laços do diabo, cobre as nossas vidas com o Teu precioso sangue, e livra-nos, ó Deus, das artimanhas do diabo, livra-nos, ó Deus, das artimanhas de Satanás, cobra a nossa família com o Teu sangue, que o Senhor guarde a cada irmão, a cada irmã, que o Senhor guarde a cada ouvinte, que o Senhor guarde a cada filho, a cada filha, Senhor, proteja a nossa família, aqueles que estão em viagem, meu Deus, que estão agora em outros estados, que estão em outros países, que estão em outras cidades, em outros municípios, meu Deus, dá-lhe o livramento à nossa família, dá o livramento à nossa casa, Senhor, livra a nossa família do laço do passarinheiro, livra a nossa família da perte pernenciosa, livra a nossa família das setas, livra a nossa família das maldições, meu Deus, nós Te clamamos agora, que o Senhor proteja a nossa família, que o Senhor guarde a nossa família, que o Senhor venha dar livramento, Senhor, à nossa família, livra, Senhor, a nossa casa, livra, Senhor, o nosso lar, de toda seta maligna, de toda seta do diabo, de toda seta de Satanás, de toda seta do diabo, cobre, Senhor, a nossa família com o Teu sangue, que a nossa família seja protegida, que a nossa família seja guardada, que a nossa família seja livre, Senhor, de todo acesso do diabo, de toda fúria de Satanás, proteja, meu Deus, a nossa família, Senhor, joga por terra os trabalhos de macumba, os trabalhos de feitiçaria, os trabalhos de bruxaria, que são feitos para destruir este homem, que são feitos para destruir esta mulher, que são feitos para destruir esta casa, o diabo tem tentado destruir este homem, o diabo tem tentado destruir esta mulher, Senhor, mas nós confiamos, ó Deus, que aquele que serve o Deus de Jacó, ele está guardado debaixo da sombra do Onipotente, nós temos a certeza, meu Pai, que aquele que serve ao Senhor, ele está protegido, ele está guardado, ele está selado com o sangue do Cordeiro, aquele que serve ao Senhor, meu Pai, ele não temerá os dias maus, ele não temerá os dias de adversidade, pois aquele que nos guarda não tosquenejará, aquele que nos guarda não dormirá, guarda, Senhor, meu Deus, esta mulher, guarda, Senhor, meu Deus, este homem, guarda, Senhor, meu Deus, esta família, proteja, meu Deus, esta casa, proteja a vida desta pessoa, pois os que esperam no Senhor, não serão confundidos, os que esperam no Senhor, não serão derrotados, os que esperam no Senhor, não serão envergonhados, meu Deus, tem misericórdia desta família, tem misericórdia deste lar, meu Pai, abre as portas, hoje, do livramento, abre hoje as portas da paz, abre hoje as portas da saúde, abre hoje as portas da libertação, liberta, Senhor, este homem, este jovem, liberta, meu Deus, esta família, proteja este lar, esta casa, proteja, meu Deus, esta pessoa, proteja este ente querido, proteja, meu Pai, esta criança, meu Deus, livra de todo mal, o Senhor veio para desfazer as obras do diabo, o Senhor veio para desfazer as obras de Satanás, o Senhor veio para desfazer as obras do inimigo, desfaça neste momento, meu Pai, toda a legião do inferno, desfaça neste momento, meu Pai, toda a legião do diabo, desfaça neste momento, toda a astimanha do adversário, porque nós cremos, oh Pai, que aqueles que temem ao Senhor, aquele que teme a Ti, teme ao Deus vivo, teme ao Deus poderoso, teme ao Deus de Abraão, teme ao Deus de Isaac, teme ao Deus de Jacó, a Sua palavra diz que o anjo do Senhor, acampa ao redor daqueles que o teme, livra, Senhor, esta pessoa, livra, Senhor, esta casa, livra, Senhor, este lar, livra, meu Deus, esta mulher, livra, Senhor, a vida desta família, destrua, meu Pai, toda a legião do inferno, destrua toda a legião de Satanás, destrua toda a legião do inimigo, destrua toda a nuvem de demônio, que esteja lutando contra esta pessoa, que esteja lutando contra esta casa, Senhor, traga o livramento de morte, traga o livramento de bala perdida, traga o livramento da tentativa de homicídio, traga, Senhor, o escape, este homem que é levado pela prostituição, este homem que é levado pelo adultério, Senhor, esta mulher que todas as vezes, que ela olha para o seu marido, lhe remete tristeza, lhe remete angústia, lhe remete, Senhor, até mesmo a tristeza, pois este homem promete tantas coisas, e nunca consegue cumprir, este homem não consegue, ser uma pessoa sincera, este homem não consegue, ser uma pessoa verdadeira, este homem não consegue, ser uma pessoa, meu Pai, que ora, que consagra, uma pessoa, meu Pai, de uma vida pura, liberta o marido dessa irmã, liberta essa esposa, que é levada ao vício, que é levada à discussão, que é levada aos ciúmes, meu Deus, visita as famílias, o que será de nossas casas, Senhor, Senhor, o que será das nossas famílias, Senhor, Senhor, é por isso que nós te clamamos, ó Pai, dai o livramento da nossa casa, dá o livramento da nossa família, dá o livramento, Senhor, o nosso lar, dá o livramento, Senhor, a nossa parentela, livra, Senhor, livra-nos, ó Deus, pois a sua palavra diz, a tua palavra nos fala, que mil cairá ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, pois o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa coragem, livra-nos neste momento, ó Pai, de todo ataque de Satanás, livra, meu Pai, neste momento, de todo ataque do inimigo, livra neste momento, meu Pai, dos ataques do adversário, cobre, Senhor, a cada irmão com o teu sangue, essa pessoa que é perseguida, por um espírito de inveja, essa pessoa que é perseguida, por um espírito de maldição, essa pessoa que é perseguida, perseguida, por um espírito de calúnia, por um espírito de inveja, entra meu Pai nesta vida, entra meu Pai nesta casa, entra meu Pai nesta família, repreenda toda perseguição, repreenda toda inveja, repreenda toda maldição, ó Pai, o sangue de Jesus tem poder, para livrar esta família, o sangue de Jesus tem poder, para guardar esta mulher, o sangue de Jesus tem poder, para guardar este homem, o sangue de Jesus tem poder, para guardar esta família, coloca tuas mãos, ó Deus, neste casamento, que tem tantas brigas, coloca tuas mãos nesta união, Senhor, que está sendo, uma união de altos e baixos, coloca tuas mãos, neste relacionamento amoroso, em que o inimigo tem investido, para tirar este homem de casa, sai daí agora, espírito da morte, saia de dentro desta casa, espírito de contenda, espírito de briga, espírito de ódio, espírito de raiva, espírito de rancor, sai de dentro desta casa agora, sai de dentro desta família agora, sai de dentro deste casamento, sai daí espírito da discórdia, sai daí espírito da confusão, meu Deus, traga paz para esta família, traga paz para este homem, Senhor, que não tem paz para dormir, não tem paz para repousar, esta pessoa não tem paz, ó Deus, infelizmente, a vida desta pessoa, é uma vida traçada por angústia, é uma vida traçada por tristeza, é uma vida traçada por um sentimento de ódio, um sentimento de ira, um sentimento de rancor, meu Deus, lava os corações, que maridos amem as suas esposas, que esposa ame seus maridos, que filhos respeite seus pais, e que pais cuidam, e proporcionem segurança aos seus filhos, meu Deus, nós te pedimos nesta hora, coloque as suas mãos, ó Pai, dentro desta casa, coloque as suas mãos dentro deste lar, meu Deus, e todo espírito de agitação, todo espírito de morte, todo espírito de vício, todo espírito maligno, seja repreendido, ó Deus, pelo poderoso nome de Jesus, coloca, Senhor, as suas mãos neste momento, coloque as tuas mãos nesta hora, coloca as tuas mãos neste momento, meu Deus, para repreender todo o obstáculo, para repreender toda a cilada, para repreender toda a nuvem negra, para repreender, meu Pai, toda a seta maligna, restaura vidas, ó Deus, vá de encontro esta mulher, que este fim de ano, já discutiu com o seu marido, que este fim de ano, Senhor, já houve brigas, já houve dissensões, já houve mágoas, já houve ódio, meu Deus, paralisa o poder do inimigo, paralisa o poder do diabo, e venha hoje trabalhar nesta casa, trabalhar dentro deste lar, expulsando os demônios, expulsando as setas malignas, expulsando as setas do diabo, expulsando as setas de Satanás, meu Deus, traga o amor, abra as portas do emprego, abra as portas da saúde, abra as portas da multiplicação, abra as portas da paz, abra as portas da felicidade, abra as portas da alegria, visita, Senhor, as nossas casas, nós precisamos da visita do Senhor, nós precisamos, meu Pai, da sua morada em nossas vidas, meu Pai, nós precisamos, ó Deus, das bênçãos do Senhor sobre nós, livra-nos, ó Deus, guarda-nos, ó Deus, pois os que esperam no Senhor, não serão confundidos, os que esperam no Senhor, não serão derrotados, os que esperam no Senhor, não serão, Senhor, destruídos, visita a nossa casa, a poder no sangue de Jesus, para livrar a nossa família, abençoa, Senhor, todos os irmãos, que estão orando conosco, Senhor, não deixe a pombagira destruir este casamento, não deixe os demônios, os vícios, destruir esses filhos, não deixe o espírito da inveja, acabar com a alegria deste casal, mas coloque sobre nós as Tuas mãos, abençoa-nos, ó Deus, abençoa-nos, ó Pai, abençoa-nos, Espírito Santo, amarrando todos os demônios, curando as enfermidades, trazendo paz, alegria, libertação, abençoa o Teu povo, a Sua palavra diz, que os homens fazem as preparações, no Seu coração, mas o Senhor é que vem, a resposta certa, traga a resposta certa, para esta vida, traga a resposta certa, para esta casa, traga a resposta certa, para esta família, traga as respostas certas, para esta pessoa, meu Deus, nós Te pedimos agora, nós Te clamamos, ó Deus, as bênçãos do Senhor, sobre esta família, as bênçãos do Senhor, sobre esta casa, as bênçãos do Senhor, sobre este lar, as bênçãos do Senhor, sobre este casamento, as bênçãos do Senhor, sobre a vida espiritual, nós Te pedimos vitória, meu Deus, nós Te pedimos vitória, Senhor, nós Te pedimos vitória, nesta hora, vitória, nesta família, vitória, neste casamento, vitória, na vida espiritual, vitória, na vida financeira, vitória, na vida material, Senhor, nós Te pedimos vitória, agora, pois a Sua palavra diz, que operando o Senhor, quem impedirá, opera, a Senhor, opera poderosamente, trabalha de uma maneira grandiosa, trabalha de uma maneira poderosa, selando, abençoando, protegendo, enriquecendo o Teu povo, com a paz, com a alegria, com a libertação, com a transformação, e ao Senhor Deus, nós confiamos esta oração, na certeza da bênção, na certeza da vitória, na certeza do grande livramento, em nome do Pai, em nome do Filho, e do Espírito de Deus, amém, e amém, Senhor Jesus, graças a Deus, queridos ouvintes, e amados irmãos, vocês que estão nos acompanhando, eu quero ler uma palavra de Deus, para você, uma palavra de Deus, para o seu coração, salmo 127, salmo de número 127, que diz assim, a palavra do Deus poderoso, se o Senhor, não edificar a casa, em vão trabalha, os que edificam, se o Senhor, não guardar a cidade, em vão vigia, a sentinela, inútil, vos será levantar, de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim, dá ele aos seus amados, o sono, eis que os filhos, são heranças do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas, nas mãos de um valente, assim são os filhos, da mocidade, bem-aventurado o homem, que enche deles, a sua aljava, não será confundido, quando falar, com seus inimigos, a porta, o que que eu entendo, nesta palavra, se o Senhor, não edificar, a nossa casa, se o Senhor, não edificar, a nossa família, se o Senhor, não edificar, o nosso lar, em vão, será todo, o nosso esforço, não é o dinheiro, que pode dar, você uma família feliz, não é a beleza física, que pode manter, o seu casamento, saudável, não é minha irmã, a casa, que você vive, ou o carro, que você dirige, que vai distinguir, distinguir, você, de outras pessoas, como alguém feliz, mas a presença, de Jesus Cristo, dentro da nossa casa, a presença, de Jesus, em um relacionamento, a presença, de Jesus, nas finanças, a presença, de Jesus, na saúde, a presença, de Jesus, em todas as áreas, das nossas vidas, nós não podemos, temer, nós não podemos, vacilar, pois aqueles, que confiam em Deus, nunca serão, confundidos, você precisa, colocar o Senhor, na sua frente, não faça nada, sem a direção, de Deus, não faça nada, sem a orientação, de Deus, não faça nada, sem buscar, a graça, a glória, a presença, de Deus, pois Deus, te ama, e grandes planos, o Senhor, tem na sua vida, portanto, não temas, pois o Senhor, teu Deus, está contigo, o Senhor, teu Deus, te ajuda, e te sustenta, como a dessa, da tua justiça, seja abençoado, por Deus, e lembre-se, sua família, só vai ser, vitoriosa, se Jesus, estiver dentro, da sua casa, e você não desistir, de falar com Ele, que Deus abençoe vocês, desfrutem, de um ótimo sábado, eu aguardo vocês, logo mais, às 18 horas, para juntos, nós clamarmos, a Deus.